Estamos de volta com a transmissão da cerimônia de abertura do 8º Fórum Mundial da Água. Vamos direto ao Itamaraty, onde neste momento o presidente Michel Temer oferece um almoço aos chefes de delegação participantes do fórum. Senhoras e senhores chefes de Estado, de governo e demais dignatários presentes a este 8º Fórum Mundial da Água, senhores ministros de Estado, parlamentares, senhor governador Rodrigo Hollenberg, senhor presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, senhoras e senhores membros da delegação. Eu rapidamente gostaria de reiterar a enorme satisfação em recebê-lo nesta ocasião especialíssima. Aliás, senador Fernando Collor, nós pudemos verificar pelos discursos proferidos durante o nosso encontro a importância da água para o planeta. Eu até comentava há pouco que todos saímos muito sensibilizados, naturalmente, muitas vezes com o relato da dificuldade para a obtenção da água, de um lado, mas de outro lado o que mais impressiona é o fato de que a água poluída, portanto a poluição da água, dos rios, enfim, daquela água que seria potável, destrói a vida de milhares e milhares de crianças. Este é um drama que nós devemos levar muito em conta. E a mim, particularmente, impressionou enormemente. Por isso digo eu, muito rapidamente, sequenciando tudo aquilo que foi dito por todas as autoridades aqui presentes e que engrandecem o nosso país, porque é uma honra extraordinária para Brasília, governador Hollenberg, e para o Brasil, não é? Que nós estejamos sediando este encontro fundamental, que terá repercussões, naturalmente aqui está a imprensa internacional, terá repercussões em todos os pontos do planeta, do mundo. De modo que eu tenho a satisfação de mais uma vez saudá-los, agradecer não só a presença, mas especialmente as falas, os depoimentos que deram. E eu, ao ouvi-los, verifiquei que todos estão irmanados nesta tese de recuperação da água, impedimento da poluição e, portanto, para a sanidade do universo, do mundo. É isso que nós podemos comemorar e razão pela qual, eu não sei se eu vou levantar um brinde ou não, porque ninguém me trouxe o copo, mas eu formalmente levanto aqui um brinde ao encontro que nós estamos tendo. Prazer em termos aqui. Obrigado. 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 Nós ficamos por aqui, mas continuamos acompanhando toda a programação do 8º Fórum Mundial da Água e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR TV do Governo Federal. Obrigado.